Bom dia, gente! Hoje é dia 28 de dezembro, sexta-feira. E olha como que Goiânia amanheceu, que delícia! Só queria dormir, mas hoje eu acordei cedo pra ir lá na consulta. Já levei o palo no serviço e eu amanheci muito mal da alergia hoje, muito mal mesmo. Tô com um pouco de falta de ar e um nariz tá entupido, o outro tá escorrendo. Nossa, sério, tá horrível. E fui tentar passear com o Mike, mas tá chovendo, tá choviscando. Aí eu tô aqui ver se eu espero terminar a chuva, ver se eu espero diminuir a chuva pra ir. Enquanto isso, acho que eu vou limpar a casa e organizar a cozinha. Lavar mais roupa também, porque ainda tem muita roupa. E hoje é sexta, final de semana já chegou de novo. Última sexta do ano, acabou o ano, meu Deus. Ai, ai. Mas é isso aí. Agora sim, consegui andar com o Mike, porque mesmo choviscando a gente andou, porque tá choviscando menos. E já limpei a casa, já lavei a louça e agora eu tô indo lá pro médico. Vou sem maquiagem mesmo pra poder, pra ele ver, né, a manchinha. E vou passar na farmácia e comprar um antialérgico, porque, nossa, tá muito ruim. Tô com muita falta de ar, tá me incomodando bastante. Mas é isso. Chegando do médico eu conto pra vocês o que que deu. Gente, cheguei do médico e tô aqui arrumando o meu almoço. Porque enrolou lá. E aí tô aqui fazendo almoço rapidinho. Não sei se eu gostei muito dele. Ele falou que não é nada demais. Ele tá achando que é uma alergia. Mas eu já não sei se é só isso, sabe? Não sei. Hum, parece que eu não confiei muito nele, não. Ele me passou uma pomada. E pra passar Bepantol também. Uma outra pomada mais forte. E passar Bepantol. Vou usar. E quarta-feira eu vou usar nele. Mas vamos ver, né. Ele tá achando que é só uma alergia. Não sei. Depois do almoço eu acabei dormindo. Meu nariz tá muito ruim. Comprei um anti-alérgico. Tomei e capotei aqui no sofá. Mas enfim. O médico tá achando que é só uma alergia. Eu não sei. Não gostei muito dele. Não, ele não me parece ter certeza, sabe? Do que é. Então ele passou duas pomadas. Pelo menos uma ele me deu. E a outra é Bepantol. Que eu sei que não é cara. E também dá pra usar depois. Passou essas duas pomadas. Mas assim, achando que... Estamos fazendo um teste porque ele não sabe o que é. Então eu fiquei bem chateada com isso. Mas vou usar a pomada. Não comprei ainda o Bepantol, mas enfim. Meu nariz continua muito ruim. Tá ainda bem congestionado. E agora eu vou lavar a louça. E arrumar a cozinha. Hoje tá sendo uma sexta-feira típica de muita preguiça. Um dia nada produtivo. Por causa dessa dor. Agora tá com dor na cabeça, parece. Com o nariz entupido. Nossa, eu tô me sentindo muito mal. Não tô muito bem. Tô com falta de ar. Não tá legal, sabe? Então... Nossa, tá sendo bem... Improdutivo mesmo o meu dia. Agora eu vou editar o vídeo. Pra postar mais tarde. O vídeo já tá subindo pro canal. E hoje eu passei com o Mike. Já jantou, príncipe? Jantou, meu amorzinho? Nossa, que lindão que eu sou. Gente, hoje realmente não é um bom dia. Vocês estão vendo que a minha voz já está fanha. E eu tô com uma sensação muito ruim. E eu acho que realmente... Não é só uma alergia. Eu tô pensando agora que já é uma coisa pior. Que é a sinusite. Que eu já tive uma crise de sinusite esse ano. E não foi nada legal. Tive que tomar um remédio muito forte. Muito caro. E eu tô sentindo, sabe? Aqui muito congestionado. E aqui... Uma sensação ruim. Nossa, misericórdia. Quero ver se eu melhoro sem precisar tomar antibiótico, né? Ou alguma coisa mais forte. Eu comprei o antialérgico. Tomei. Vou tomar ele certinho pra ver se eu melhoro. E tomara que eu melhore mesmo. Porque, nossa, hoje não tá fácil. Eu dormi. Levantei ruim. E agora tá tudo com o nariz ruim. Voz fanha. Não, pelo amor de Deus, gente. Não dá. Ah, falta pouco tempo agora pra 2019. E eu já vou começar o ano assim. Ruim, doente. Não, não quero. Não, 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 não. Não quero. Cadê o meu neném que tá catando mosquitos? Cadê o mosquito, Mike? Você pegou já o mosquito? Ou isso aí não é mosquito? Não fica comendo. Senão vai dar dor de barriga. É muito amor, mamãezinha. Esse neném mais bonito do Brasil. Goiânia tá chovendo de novo. Olha que delícia. Tô vendo uns dogs bem ali, ó. Escondendo a chuva, tadinho. Vamos assistir agora a segunda temporada de The Americas. Preparada, mamãe? Não. Não? Estávamos indo muito bem, gente. O Paulo dormiu no segundo episódio, vou ter que assistir de novo depois com ele. Nossa, tá muito ruim. Meu nariz. Não tô nem falando direito, né? Tá tudo congestionado e doendo. Eu tenho quase certeza absoluta que é sinusite. E a última crise de sinusite que eu tive foi bem intensa e eu não sei agora o que é médio tomar, porque precisa de antibiótico e é com receita médica, né? Só semana que vem pra eu ir no médico. Agora é impossível. Acho que eu vou arrumar minha mala pra ir amanhã. Nós vamos pra Peri. Vamos passar o Réveillon lá. Então acho que eu vou arrumar aqui agora. Já arrumei de cá algumas roupas. Pijama. Ali, biquíni. Aqui também tem biquíni. E vou terminar amanhã, porque hoje eu não estou inspirada. Não tô conseguindo fazer muito bem os looks e tal. Então eu vou terminar amanhã e pegar o restante das coisas. E esse vlog vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreve no canal. Um beijo e até amanhã. Tchau.